E é isso aí gente, mais de 200 episódios de Naruto Shippuden dublado já estão prontos para serem lançados. Eu tenho certeza que vocês lembram bem que na semana passada eu trouxe um vídeo anunciando o retorno da dublagem de Naruto Shippuden. Onde foi confirmado 6 novas temporadas do anime para serem lançadas. E isso foi um completo absurdo pois ninguém estava esperando por esse anúncio. Inclusive muita gente ficou achando que o anúncio era brincadeira que era primeiro de abril fora do primeiro de abril. Mas não, realmente o anúncio era real e foi confirmado que até mesmo o arco do PEN estaria dublado já pronto para ser lançada. Só que algo que ninguém estava esperando é que ainda por cima desse lançamento teve um novo lançamento que confirmou uma nova leva de episódios. E agora somando todas as confirmações já temos mais de 200 episódios prontos para serem lançados. É realmente muita coisa mesmo. Se você é fã de Naruto pode se alegrar pois finalmente a obra voltará para o seu hype. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre essas novas informações que foram vazadas. Se você quer saber tudo sobre esses novos lançamentos, assiste esse vídeo até o final pois aqui. Eu vou comentar tudo sobre o que foi vazado. Inclusive vou falar todas as informações sobre os novos arcos que estarão sendo lançados. Até onde a dublagem de Naruto Shippuden já está pronta. Eu vou comentar sobre cada um desses arcos então não pula esse vídeo, tá bem maneiro mesmo. E bem gente, só para relembrar quem perdeu o último vídeo que eu falei sobre Naruto Shippuden. Basicamente, depois de quase 10 anos de espera, a dublagem finalmente voltou. E foi confirmado que os episódios 113 até o 242 foram cadastrados no sistema interno da Netflix. E para quem não sabe o que é isso, bom, basicamente a Netflix antes de lançar novos episódios para todo o público. Ela cadastra esses episódios no seu sistema, nos seus servidores. E esses episódios foram cadastrados já com dublagem. E como eu já havia dito, todos os episódios que foram cadastrados são resumidos a 6 temporadas. E dentre elas está o arco do Pain, o tão esperado arco do Pain. E como se apenas isso já não bastasse, aquilo que era bom ficou ainda melhor. Infinitamente muito melhor mesmo. Para vocês terem noção, dessa vez uma nova confirmação aconteceu. E agora, dos episódios 243 até o 348, todos eles também já foram cadastrados nos servidores da Netflix Brasil. Eles chegarão futuramente com dublagens e legendas em português. E gente, essa nova leva de episódios que foi confirmada é muito boa mesmo. Sabe por quê? Porque nela, além dos outros arcos que vem após o arco do Pain, também teremos o arco da Grande Guerra Ninja. Que para muitos, é o melhor arco do anime. Infelizmente, até onde foi confirmado, esses episódios não vão até o final da guerra. Porém, eles vão até a metade dela. E convenhamos, é muita coisa mesmo para ter tanto episódio sendo lançado tudo de uma vez só. E tem muita gente já especulando que essas duas novas levas que foram confirmadas, vão ser lançadas todas de uma vez. Ou seja, a primeira leva lá, que inclui o arco do Pain, vai ser lançada toda. E a outra leva de agora, que inclui o arco da Grande Guerra Ninja, provavelmente também vai ser lançada de uma vez só. Mas lembrando, isso é apenas especulação, não há nada confirmado. Mas tudo indica que realmente vai ser isso. Sinceramente, não tem para que a Netflix ficar enrolando e ficar lançando um arco de cada vez. Até porque, querendo ou não, Naruto Shippuden tem muito arco filler. E há muitos episódios fillers dentro dessa nova leva de episódios. Então não faria sentido ela fazer um novo lançamento só de filler, ninguém vai assistir. E para quem não sabe o que é um filler, basicamente, filler é um episódio que não faz parte da obra original. Ele está ali só para encher linguiça, pois ele não muda em nada na história. E bem rapaziada, sobre esses novos episódios que foram confirmados, agora eu vou falar sobre cada um dos arcos que estão dentro dessa nova leva de episódios. Que vai de 243 até o 348. E bem gente, o primeiro arco que vai ser lançado é o Domesticando a Nove Caldas. Que vai do episódio 243 até o 275. Após ele, vem o arco dos 7 espadachins da névoa. Que vai do episódio 276 até o 289. Esses dois arcos que eu citei são canônicos. E após ele, vem o arco do poder. Que vai do episódio 290 até o 295. E esse mini arco é um arco filler. E aí sim, após ele, se dá início ao arco da Grande Guerra Ninja. Que vai do episódio 296 até o 320. E esse é o primeiro ato da Grande Guerra. E obviamente, ele é original, não é filler. E após ele, vem o segundo ato da Grande Guerra Ninja. Intitulado de Clímax. Que vai do episódio 321 até o 348. E como eu falei, todos eles são originais. E infelizmente, a Grande Guerra Ninja não está completa. Como vocês podem perceber, a nova leva do episódio só vai até aqui o episódio 348. Ou seja, metade da Grande Guerra. Ainda falta a outra metade, que é a metade final. Mas ainda assim, de qualquer forma, é realmente muito episódio mesmo pra maratonar. Quem esperou todos esses anos pra ter esses novos episódios, vai ter um prato cheio. Agora é pra poder se satisfazer. Porque realmente, são mais de 200 episódios. Não tem mais o que reclamar. Infelizmente, a data para o lançamento desses novos episódios, ainda não foi confirmado pela Netflix. Mas como um padrão, sempre que ela lança novos episódios em seus servidores, ela não demora mais do que dois meses para lançar para todo o público. Então bem provavelmente mesmo, até no máximo final do ano, esses novos episódios já estarão disponíveis na plataforma. Mas assim que essa data for confirmada, não se preocupe, eu vou trazer vídeo aqui anunciando. Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações, se você quer ficar por dentro de tudo isso.